Esse vídeo foi feito minutos depois do crime. A vítima foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento da cidade de Santa Helena, região sudoeste do estado. Tem gente que sair. Tem saturação não? Enquanto isso, a polícia militar fazia as buscas pelo atirador que fugiu em um carro prata. O autor dos disparos foi até o endereço da vítima. Na porta da casa, chamou pelo rapaz. Quem apareceu foi a mãe e ela disse para o menor, olha, meu filho está dormindo agora, não tem como te atender. Mas ele não ficou satisfeito e insistiu diversas vezes com a mulher que queria entrar. Ela, sem imaginar, lógico, o motivo, a má intenção desse suspeito, permitiu a entrada do menor. E no quarto da vítima, ele atirou diversas vezes contra o homem que estava dormindo. A mãe, quando ouviu os disparos, saiu desesperada, com medo de ser baleada também. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Esse menor de idade nos alegou que cometeu o delito da tentativa de homicídio, porque o rapaz que sofreu os disparos teria sido um dos que entraram na casa dele e levado objetos para uma TV ou de uma de casa. 40 minutos depois, a polícia militar encontrou o carro usado na fuga do menor de 17 anos. Ele e mais três homens estavam perto da GO 164. Na cintura do menor, a polícia encontrou um revólver calibre .32, usado na execução, além de cinco munições intactas. São pessoas que têm envolvimento com o tráfico de drogas, são pessoas que têm envolvimento em crimes na nossa região, estejam de maior, sejam de menor potencial ofensivo, que depende de cada um deles, mas são pessoas envolvidas sim. O caso agora será investigado pela polícia civil.